Seu amor E agora o que é que eu faço Pra sair dessa prisão Meu bem, apaga o fogo Não deixe o fogo queimar Meu coração tá embrasa Isso pode me matar Meu bem, apaga o fogo Não deixe o fogo queimar Meu coração tá embrasa Isso pode me matar É fogo na fogueira É lenha pra cavão É grande a lavarela Queimando meu coração É fogo na fogueira É lenha pra cavão É grande a lavarela Queimando meu coração Seu amor foi uma chama que queimou meu coração Incendiou a esperança, botou fogo na ilusão Destruiu meu pensamento, acabou minha razão E agora o que é que eu faço pra sair dessa prisão? Meu bem apago o fogo, não deixo o fogo queimar Meu coração tá em brasa, isso pode me matar Meu bem apago o fogo, não deixo o fogo queimar Meu coração tá em brasa, isso pode me matar É fogo na fogueira, é lenha pra cavão É grande a lavareda queimando meu coração É fogo na fogueira, é lenha pra cavão É grande a lavareda queimando meu coração É fogo na fogueira, é lenha pra cavão, é grande a lavareda queimando meu coração